Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo e também já compartilha. Pessoal, vim falar da Pathy, a filha de Dona Rúbia, que abriu um vídeo, gente, vídeo esse que teve muitos comentários dizendo que ela exagerou no título. E o título era qual, gente? O pior dia da minha vida, vendi meu carro. E aí fui lá, né, gente, assistir, assisti, inclusive, que vídeo grande, gente, 24 minutos só falando sobre o que ela passou nesse dia com o problema de carro. O que me chamou a atenção, né, gente, é que infelizmente parece que a Pathy está sempre querendo aí, né, gente, ostentar algo que ela não pode. Esse carro, inclusive, ela estava com uma Hilux, né, emprestada, aí devolveu a Hilux, comprou um carro, né, E aí esse carro vivia, né, no mecânico, gente, ela falou que o carro vivia lá, que ela praticamente não usava o carro e as prestações do carro bem altas, Fora IPVA e outras coisas, né, gente. E aí ela falou que precisou estar fazendo a troca aí, gente, trocou de carro. Pegou um carro mais, vamos falar aí, menos custoso, né, gente, que desse menos custos a ela, né. E aí ela pegou o carro, mas quando saiu da loja, gente, assim que saiu, o carro deu defeito de novo, gente. Ela falou que o carro desligou todo e já estava na hora dela buscar as filhas na escola E que ela ficou desesperada nesse dia porque tudo deu errado. Ela teve que pegar as filhas na escola, as filhas estavam com fome, a padaria que sempre está aberta nesse dia estava fechada. O pessoal lá que mexe com o carro não mexia com parte elétrica do carro e ela ficou desesperada, pessoal. Só que o que me chamou muita atenção, né, gente, foi esse título mega hiper apelativo. Nós tivemos a tragédia aí de Petrópolis, muitas pessoas, né, perderam suas vidas. Inclusive, esse foi um dos comentários, gente, lá no canal dela, dizendo que ela exagerou que o pior da vida de uma pessoa é perder um ente querido. Porque, gente, ela exagerou muito, né, vamos falar a verdade. O pior dia da vida dela foi o dia que ela vendeu o carro. Me poupe, né, ô Paty, pelo amor de Deus, né. Tem muitas pessoas passando agora, muitas dificuldades. Dificuldades essas, né, gente, que não são apenas perder um carro. Inclusive, o que mais que teve lá, gente, em Petrópolis foi perdas de carro. Mais de 300, 400 carros foram perdidos, né, e seus donos também, infelizmente. Então, mais uma vez, a Pathy, né, gente, sem conteúdo, sem algo bom pra trazer pros inscritos, traz isso daí, né. Eu espero, gente, que ela comece a prestar atenção aí, né, nesses títulos, no que ela traz pro canal dela pra não perder inscrito. Lá teve muitas pessoas insatisfeitas em saber que o título era relacionado a um carro e não a uma coisa real, uma coisa que realmente fazia falta na vida da pessoa. Claro, um carro é uma coisa que ajuda muito, não é luxo, necessidade, né. Mas a Pathy, né, gente, ela é dona de casa, só o marido trabalha. Então, ela não tem tanta necessidade de carro dessa forma. Mas o esparramo que ela fez, gente, parecia que, infelizmente, tinha falecido alguém. Pathy e os seus exageros, né, gente. Sempre pra angariar visualizações. Se não é ela, né, gente, é dona Rúbia, né. Aí tal mãe, tal filha. Mas põe aqui embaixo que vocês deixaram no vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau!